Jair Bolsonaro, o ex-capitão, se orgulha das suas habilidades como artilheiro. Bolsonaro mirou na Argentina e acertou lá do outro lado do mar, acertou na Suécia. Respondendo ao melhor, rebatendo a pergunta de um repórter que indagava por que os resultados do combate ao coronavírus na Argentina são tão melhores que os brasileiros, Jair Bolsonaro mostrou que é ignorante também em aritmética, além de política e civilização. O que na opinião do senhor explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo Covid? É só você fazer a conta por um milhão de habitantes e talvez, vamos falar da Suécia, a Suécia não fechou. A Argentina tem hoje 329 mortes provocadas pelo coronavírus, isto é, há sete argentinos que morrem de coronavírus para cada milhão de habitantes do país. O Brasil, com as suas 13 mil mortes ou pouco mais, tem 63 mortos por milhão de habitantes. Portanto, morrem nove vezes mais brasileiros do que argentinos. Está nove a um essa macabra competição da morte. Bolsonaro, entretanto, ainda compara com a Suécia, onde não foram adotadas medidas restritivas, pois a Suécia, com toda a sua civilização, todo o seu preparo e sua estrutura de atendimento médico, tem nada menos que 349 mortes por milhão de habitantes. Ai, que burro, dá zero para ele. Já que Bolsonaro não sabe fazer conta, eu faço a regra de três para ajudar o nosso presidente. Isso significaria, no Brasil, termos 73 mil mortes, Jair Bolsonaro. Você está defendendo, com toda a certeza, entrou para a ideologia. Você pegou um país que está caminhando para o socialismo, que é a Argentina. É isso que você faz. O mais pior que a aritmética de gênero que Jair Bolsonaro pratica, como nós vimos aí, é o fato de ele estar transformando o governo brasileiro num pastiche de administração, num espetáculo dantesco. A reunião ministerial do dia 22, cujo vídeo está para sair aí e escandalizar o país, parece aquela música do latino. Vai ter bunda lelê lá no AP do Planalto. É isso. Um ministro, chamando de filhos da puta os ministros do Supremo, uma ministra dizendo que governadores e prefeitos devem ir para a cadeia, quem sabe debaixo de vara, de goiabeira, porque se atreveram a impedir que as pessoas morram nas ruas. Não. O Brasil é muito mais do que isso. O Brasil não é essa michórdia que Bolsonaro está entregando a 210 milhões de pessoas que, apesar dos seus erros de conta, merecem viver. É incrível que os generais brasileiros estejam se prestando ao papel a humilhação de irem depor e ficar emendando as suas versões para não desagradar o chefe. Meu Deus, esse país não pode sobreviver dessa maneira. Livrar-nos de Bolsonaro, livrar-nos dessa camada de obtusos, de ignorantes, de imbecis que assumiu o nosso país, que tomou conta das nossas estruturas públicas, é necessidade vital para o povo brasileiro. Numa pandemia como essa, num desastre como esse, não podemos ter um ministro da saúde que, meio morto-vivo, fica ali se esgueirando para não contrariar o chefe, em lugar de tomar as decisões que são precisas. Não. O Brasil se tornou incompatível com Jair Bolsonaro. deixar de apontar a saída de Bolsonaro como a chave do início, apenas do início, das soluções dos problemas brasileiros, se tornou um crime de lesa pátria. Conestar, concordar, suportar mesmo Bolsonaro no poder, significa trair o Brasil. Conestar, concordar, suportar, 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 suportar. Legenda por Sônia Ruberti